Olá, boa noite! Você já está assistindo Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da nossa TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Sempre seis horas da tarde nós entramos no ar para falar de direito do consumidor, direito do trabalho, direito comercial e direito imobiliário, direito de família e direito previdenciário. São esses os assuntos que nós tratamos diariamente aqui no programa. E você pode participar porque esse programa é feito exclusivamente por vocês. Tanto que nós já retomamos as perguntas que estão chegando em bom número aqui para a gente. E vocês podem participar, devem participar, mandando perguntas para nós. Os endereços que nós temos são os seguintes. Vocês podem mandar perguntas para o nosso e-mail, que é consumidorempauta.com.br. Podem mandar também um WhatsApp para o telefone 985-946-773. 985-946-773, prefixo é 51. Vocês podem ver esse programa também ao vivo aqui na TVE, acessando a página no Facebook que a TVE tem. E vocês entram ali na página do Facebook e clicam onde diz TVE ao vivo. Ali vocês vão assistir o programa e toda a programação da TVE sempre ao vivo. Tá bem? Então não esqueçam, vocês podem assistir também esse programa na página do Facebook. Esse programa é repetido às sete horas da manhã, diariamente aqui na TVE também. Vocês podem, quem não perde alguma parte do programa, pode assistir amanhã, levantar um pouquinho mais cedo e assiste amanhã às sete horas da manhã. Eu disse aqui na TVE, mas na realidade você sabe, nós não estamos na TVE. Nós estamos em casa, eu estou no meu escritório e o nosso convidado está no seu escritório também. Aliás, eu vou dizendo logo em seguida quem é o nosso convidado. Nós vamos tratar hoje direito do trabalho. E comigo está aqui, para a alegria de todos nós, o doutor Diego Paim. Boa noite, doutor Diego. Tudo bem? Prazer imenso em ter conosco aqui. Tudo bem? Boa noite, Machado. Boa noite a todos que nos assistem em casa, a produção também que está remotamente. Pois é, né? A gente, o senhor agora já está morando em outro lugar, não passa muito aqui pela frente, mas eu lembro quase que diariamente do doutor Diego, que eu passo ali em frente ao Colégio Marista Assumpção, e ali foi que eu me formei, quando o colégio nem era isso, que é tudo agora, e depois o doutor Diego Paim também se formou ali. Então, que coisa boa, nós ex-assuncionistas, hein, doutor Diego? Com muito orgulho, Machado. Eu me mudei, morava perto da sua casa, agora moro perto da TVE. Pois é. O doutor Diego agora está morando pertinho da TVE, mas ele está falando lá do escritório que fica ali na Getúlio Vargas. Doutor Diego Paim, nós temos muitas e muitas perguntas que nós vamos lembrar agora, vamos fazer ao senhor, para que os nossos telespectadores fiquem informados. Efetivamente, as perguntas ainda, muitas, se baseiam na pandemia, na quarentena que a gente está vivendo. Então, eu vou lhe fazer a primeira pergunta. E a primeira pergunta vem lá de Viamão, do senhor Renato. ele diz o seguinte, sou empresário e gostaria de saber qual o percentual que o empregador pode reduzir no contrato do trabalho do empregado. Perfeito. Boa pergunta, Renato. Machado, se me permite, para responder, começar a responder a pergunta do Renato, eu poderia fazer uma breve síntese do histórico legislativo agora para a partir da pandemia? Faça, doutor. Fique à vontade, doutor Diego. Fique à vontade. Perfeito. Nós vivemos agora, em período de pandemia, em razão do coronavírus, numa crise não só na área da saúde, como também no setor econômico. E isso afetou diretamente os contratos de trabalho, tanto para os empregados, quanto para os empregadores. Nesse sentido, Machado, o governo, através do poder legislativo e também do executivo, veio criando regramentos, normas, né, desde fevereiro. Em 6 de fevereiro, o governo já se antecipou, na época que o coronavírus ainda estava fora do Brasil, não tinha chegado ainda, pelos dados oficiais, o governo editou uma lei, que é a Lei 3.979. Nessa lei já eram previstas hipóteses de isolamento, de quarentena e de realização de exames compulsórios. E nessa mesma lei, no artigo 3º, parágrafo 3º, foi dito que o empregado que se encontrasse em qualquer dessas três situações, isolamento, quarentena ou realização de exames compulsórios, teria suas faltas consideradas justificadas. Porém, mal sabíamos o que estava por vir. Logo em seguida, o governo começou com os decretos municipais e estaduais, fechando o comércio, fechando diversas atividades. E veio a figura nova do isolamento, distanciamento social, na verdade, né, termo mais técnico, né, distanciamento social. E até então não havia regramento. Então, se criou, criaram muitas dúvidas. O que fazer com aqueles funcionários que o comércio está fechado, eles não poderiam trabalhar. O empregador, por outro lado, não iria vender, não iria ter faturamento. Então, se criou essa dúvida geral, né, coletiva. O que fazer com esses contratos de trabalho? Então, o governo teve uma pressão popular para isso. E ele ditou, primeiramente, a medida provisória 927, que veio para flexibilizar algumas questões, tais como regulamentar questões relativas ao teletrabalho, que é o home office, né, que a gente chama. Antecipação de férias individuais coletivas. A antecipação ou compensação com feriados, com questão de banco de horas, justamente para esse período que o empregado iria ficar em casa, sem trabalho. Então, o governo, através da MP927, trouxe uma flexibilização dessas normas trabalhistas. Porém, como a situação foi se agravando, Machado, e aí eu estou entrando na pergunta do nosso telespectador, do Renato, o governo editou a medida provisória 936, que foi criado nessa medida provisória, o benefício emergencial, justamente para que se mantivesse a renda e os empregos. Porque muitas empresas se viram obrigadas, e isso até foi preocupante, porque a gente verificou que os nossos empreendedores, nossos empresários, não têm uma saúde financeira tão boa, porque em questão de um mês sem faturamento, já se enxergou a inviabilidade do negócio. E muitas empresas, infelizmente, estavam começando a demitir seus funcionários, despedir os funcionários. Então, isso gerou um caos, né. E o governo editou essa medida provisória, é justamente para que se pudesse manter os empregos. Então, o governo previu que os empregadores pudessem ou reduzir as jornadas e os salários proporcionalmente, ou suspender os contratos de trabalho. Então, a pergunta do Renato é justamente isso. Qual o percentual de redução que pode ser aplicado para o empregado? Então, Renato, a medida provisória 936, que é essa que prevê redução proporcional de salário e jornada, prevê três percentuais de redução. 25%, 50% ou 70%? Então, respondendo a primeira pergunta, os percentuais que podem ser reduzidos são esses, que é o que prevê a medida provisória. A não ser alguma negociação coletiva, mas o pagamento do benefício emergencial vai estar adscrito a esses percentuais. Concomitantemente a isso, quer dizer, no momento em que a empresa reduz o salário do funcionário, ela reduz também as horas trabalhadas ou não? Perfeito, Machado. Vamos dar um exemplo bem didático. O empregador acorda com seus funcionários uma redução de 50% da jornada de trabalho. Consequentemente, ele vai reduzir também 50% do salário. Mas não é que o empregado não vai receber a outra metade do salário. Essa outra metade do salário, pelas horas que ele não vai trabalhar, vai ser pago um benefício emergencial pelo governo federal. Então, por exemplo, o empregado vai trabalhar, por exemplo, um dia sim, um dia não, que é uma redução pela metade da jornada. E o empregador vai pagar metade do seu salário. A outra metade o governo vai pagar com base em um salário que o empregado receberia se fosse receber o seguro-desemprego. Então, o governo vai pegar 50%, vai aplicar sobre o salário que ele teria direito para receber, se fosse receber o seguro-desemprego, e ele vai pagar com uma outra metade da renda. Desde a semana passada, a Caixa Econômica Federal está pagando a segunda parcela já dessa ajuda, desse auxílio que os empregados estão recebendo, não é, doutor? Isso, Machado. Essa questão é muito importante que tu levantaste. Essa parcela que a Caixa Econômica está pagando é do auxílio emergencial. Não se confunde com... Isso, é outra coisa. Não se confunde... Isso, é outra coisa. Não se confunde com o benefício emergencial. Esse benefício emergencial é pago para essas hipóteses em que os empregadores suspendem os contratos dos empregados por um prazo máximo de 60 dias ou reduzem jornada e salário. Para essas hipóteses, ou de redução de salário e jornada ou de suspensão, é pago o benefício emergencial. O auxílio emergencial é aquele R$ 600, né? Ou até pode ser por mais cotas, pode ser R$ 1.200, enfim. Esse auxílio emergencial é para outra classe. É para quem não tem renda. Vejam vocês como é importante esse programa Consumidor em Pauta. A gente faz as perguntas aqui e o esclarecimento daí é total. Está bem? Eu perguntei uma coisa, o doutor Gêmeo me explicou porque eu estava entendendo uma coisa. E ele já explicou que isso é outra coisa. Então, que bom que a gente tenha esse Consumidor em Pauta para que todos vocês fiquem sabendo tudo a respeito daquilo que vocês têm direito ou não. A segunda pergunta de hoje, doutor, vem de Canoas. É do Julio. Ele diz que trabalha em duas empresas diferentes. As duas disseram que vão reduzir a jornada e o salário. Ele pergunta, isso pode? E ele pergunta também se pode receber dois benefícios. Pode. Muito boa pergunta também. Essa medida provisória, Machado, ela vem cheia de regramentos, cheia de detalhes. Então, realmente gera muita dúvida. Mas sim, se a pessoa, por exemplo, trabalha no turno da manhã em uma empresa e no turno da tarde em outra e ambas optem por fazer a redução proporcional de salário e jornada, sim, ele pode receber cumulativamente os dois benefícios emergenciais. Doutor Diego, tem uma pergunta aqui. que vem da cidade de Guaíba, da dona Márcia, ela quer saber o seguinte. Trabalho em uma empresa e disseram que vão reduzir a jornada. É mais ou menos aquilo que o senhor já falou. Mas eu vou fazer a pergunta porque ela está aqui. Vão reduzir a jornada. Por quanto tempo pode ser reduzida a jornada e o salário? Existe um tempo, existe um regramento para isso? Olha, vocês podem ficar três meses recebendo 25% do seu salário, você pode ficar seis meses, um ano, sei lá. Existe um tempo para isso? Existe, Machado. O prazo máximo para a redução proporcional de salário e jornada é de 90 dias. Então, os empregadores podem acordar isso com os empregados por um período máximo de 90 dias. Já se for uma suspensão do contrato de trabalho, ela vai ter duração máxima de 60 dias. E aproveitando, Machado, só para complementar a resposta da pergunta anterior, a questão de acumular dois benefícios emergenciais, ela não se aplica para aqueles contratos de trabalho intermitente. Quem tem contrato de trabalho na modalidade intermitente irá receber somente o benefício de 600 reais, é um benefício fixo. E não vai poder acumular se, eventualmente, tiver mais de um contrato de trabalho intermitente. Existe uma diferença, o trabalho intermitente e o trabalho contínuo. Esse que as pessoas têm, ou estão fazendo em casa, então. Esses não vão poder receber? Quem está em casa vai poder receber ou não? É, aquele contrato de trabalho intermitente, a gente gosta de usar o exemplo do garçom, né? Que ele é chamado para trabalhar somente naquelas horas em que o empregador demandar o seu trabalho lá, sua prestação de serviço. Então, ele vai receber somente pelas horas que ele trabalhar. É um regime intermitente. Hora trabalha, hora não trabalha. Só recebe pela hora que trabalha. Então, esse tipo de contrato de trabalho só vai receber um benefício fixo de 600 reais. Se, eventualmente, tiver vários contratos intermitentes, ele não vai poder acumular. Mas ele não pode acumular. Ele recebe um benefício só de 600 reais. É isso? Se for contrato de trabalho intermitente. Sim, sim. Se for contrato normal. Usando o exemplo que o senhor deu, um garçom, por exemplo, ele trabalha num restaurante só, trabalha só de noite, ele só pode receber os 600 reais. É isso? Isso. Se for trabalhador intermitente, é um valor fixo de 600 reais. Tem uma pergunta aqui, doutor Diego Paim, que é do João Carlos, aqui de Porto Alegre, mas esse João Carlos não sou eu. Embora tenha muitas coisas aqui que se pareçam comigo. Mas, em todos os casos, vamos lá, vamos para a pergunta. Tem uma empresa e estou com algumas dívidas. quem não está com dívida agora também? Há quanto tempo os salários foram reduzidos? Tem gente que não está recebendo. Tem gente que foi posta para a rua. Tem gente que fecharam. Os estabelecimentos fecharam. As pessoas não receberam mais. Quer dizer, tem muita gente com dívida. Para reduzir a jornada e o salário, preciso ir no sindicato ou pode haver a negociação direta? É a pergunta dele. Muito importante esse ponto, João Carlos. E eu aproveito, Machado, para enaltecer a postura do João Carlos como empreendedor de buscar atuar corretamente, buscar tirar essas dúvidas para realmente fazer a coisa correta. Então, isso é muito importante. O nosso programa serve para orientar não só os empregados, como os empregadores. Então, parabéns pela tua postura, João Carlos. É um momento difícil tanto para os empregados quanto para os empregadores. Muito bem. Se você for fazer a redução proporcional de jornada e salário, se for uma redução de 25%, pode fazer individualmente com cada funcionário. Agora, se essa redução for de 50% ou de 70%, aí tem que verificar a faixa salarial que esse empregado recebe. Empregados que recebam até três salários mínimos, ou seja, até 3.135 reais, e empregados que recebam acima de 12.202 reais e tenham diploma de curso superior, esses podem negociar individualmente com o seu empregador. Então, para esses que recebam até três salários mínimos ou acima de 12.202, que é duas vezes o teto do benefício dos regimes da Previdência, regime geral da Previdência Social, esses você pode fazer o acordo individualmente. Agora, se o seu empregado estiver exatamente no meio dessa faixa salarial e você for fazer uma redução de salário de 50% ou 70%, aí precisa ser mediante negociação coletiva por acordo ou convenção coletiva de trabalho. Doutor Diego, deixa eu lhe fazer uma pergunta, agora é uma curiosidade minha, pessoal, eu quero saber o seguinte, houve uma redução muito grande, houve um aumento muito grande de trabalho para vocês, advogados da área trabalhista, com esse negócio de fechar a empresa, abrir empresa mal e porcamente, porque nem todo mundo consegue trabalhar, então tem muito, e a justiça do trabalho, está dando guarida para que vocês possam trabalhar e encaminhar esses pedidos? Olha, Machado, em períodos de crise o advogado tem mais trabalho ainda, né? A gente lida diretamente com conflito, com litígio, e nesse sentido, Machado, até eu gostaria de enaltecer o trabalho da justiça do trabalho, do Poder Judiciário, eles estão trabalhando servidores e juízes remotamente de suas casas, estão, os prazos estão fluindo normalmente, eles estão despachando, estão, estão proferindo sentenças, estão realizando audiências de conciliação por videoconferência, então o trabalho ele tem andado, e nós estamos recebendo, Machado, tanto demandas de empregadores quanto de empregados, porque é um período de muita legislação nova, para vocês terem ideia, Machado, eu tenho uma pasta de trabalho no meu computador ali que se chama Coronavírus, desde que começou a pandemia eu vou salvando os arquivos, as medidas provisórias, as resoluções, portarias do tribunal, todas nessa pasta, essa pasta já conta com mais de 60 arquivos, Machado, para vocês terem noção, a cada dia surge uma situação nova, é um decreto novo, é uma portaria nova, é uma medida provisória, então, quanto mais mudanças tem na legislação, mais fatos novos acontecem, mais dúvidas surgem, e consequentemente mais conflito, infelizmente muitas empresas acabaram despedindo seus funcionários sem pagar nada, isso infelizmente aconteceu, e aí não sobra alternativa, senão demandar judicialmente, para ver os direitos garantidos, então o nosso trabalho aqui no escritório aumentou, Machado, em razão justamente desse período de crise, de incertezas, de dúvidas, em período que o pessoal está, empregadores estão em uma situação difícil, sem saber o que fazer, empregados também, mas ainda, então, realmente é uma situação complicada. Com relação a esse coronavírus, eu também tenho diariamente eu dou uma lida, passo por vários sites para saber, para ficar bem informado sobre as coisas do coronavírus, covid, essas coisas todas aí. Doutor Diego, a dona Helene de Gravataí, Eliane de Gravataí, ela diz que está com, assim, estou com o meu contrato de trabalho suspenso, e gostaria de saber qual é o prazo máximo para a suspensão do contrato de trabalho, existe um prazo máximo, doutor? Existe, até acho que eu já comentei anteriormente, o prazo máximo de suspensão é de 60 dias, o empregador pode prever uma suspensão de 30 dias e depois renovar por mais 30 dias, mas o prazo máximo de suspensão é de 60 dias. Essa pergunta que eu vou fazer agora aqui é a pergunta que muita gente tem feito, porque todo mundo tem medo, quando fica em casa, por maior garantia que dêem aí às pessoas, a pessoa sempre tem um, guarda consigo um temor, né, de que as coisas não sejam bem assim. Então, o Jefferson de Porto Alegre diz assim, estou com o contrato suspenso, tenho alguma estabilidade quando retornar? E daí, doutor Diego? Muito boa questão, Machado. Essa medida provisória 936, ela prevê também uma espécie de garantia provisória para aqueles empregados que tiverem o contrato de trabalho suspenso ou que tenham reduzido o salário e a jornada. Então, durante o período de suspensão, o seu Jefferson vai ter a garantia provisória no emprego, mas não só por esse período. Depois que cessar a suspensão do contrato de trabalho e voltar o curso normal do contrato, ele vai ter também uma, digamos, estabilidade no emprego, por mais se a suspensão for por 60 dias, ele vai ter uma garantia provisória de mais 60 dias no emprego. Então, a medida provisória se preocupou com isso também, em garantir para aquele empregado que teve uma suspensão contratual ou uma redução do salário da jornada, que ele tem uma estabilidade provisória no emprego. Uma hipótese, por exemplo, a pessoa teve o salário e a jornada reduzido por 90 dias. Ela não vai poder ser dispensada sem justa causa durante esses 90 dias e por mais 90 dias depois que a situação se normalizar. A não ser que seja alguma hipótese de justa causa, ou se a pessoa pedir demissão. Mas, guia de regra, a empresa não pode despedir sem justa causa durante esse período de estabilidade. Doutor Diego, deixa eu lhe fazer uma pergunta e o senhor responde como se fosse o Paulo Guiaena na frente da área. Chuta rápido, sem problema nenhum. Então, vamos lá. O René, o Ronei Disteio, durante o período de suspensão, quem é que paga o salário do Ronei? Ronei? O suspenso? Perfeito. período de suspensão. Aí vai depender do faturamento anual da empresa, Ronei. Se a empresa tiver um faturamento anual de até 4,8 milhões de reais, aí o governo vai pagar 100% do benefício emergencial dessa pessoa. Agora, se a empresa tiver um faturamento acima de 4,8 milhões, faturamento anual, acima de 4,8 milhões, ela vai contribuir com 30% desse benefício. Então, a empresa vai pagar o que a medida provisória chamou de ajuda compensatória, equivalente a 30% da remuneração do empregado e os outros 70% o governo vai pagar através do benefício emergencial. Doutor Diego Paim, tive um prazer muito grande de conversar com o senhor em Revelo, eu que estou aqui pertinho do colégio de suspensão e em Revelo, o senhor que está um pouquinho mais longe hoje, está mais perto da TVE. Muito obrigado, doutor Diego, pelos esclarecimentos que prestou aos nossos telespectadores e sabe como é, junto com Volte Sempre, está muito bonita essa placa atrás de dias e Paim. Muito obrigado, doutor Diego, Volte Sempre. Obrigado, Machado, para mim é sempre um prazer e uma honra, fiquem com Deus. Muito obrigado. Eu quero avisar a vocês que esse programa estará de volta ao ar amanhã, às 7 horas da manhã, em reprise, tá bom? e nessa quarta-feira eu vou falar de direito do comércio. Comigo estará o doutor João Custódio. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Música Música